Olá, estamos começando o nosso ponto de vista sempre ao vivo aqui pela Santa Círia TV, neste horário da uma e meia da tarde, uma tradição no debate político, na discussão dos temas, dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre na pauta educação, meio ambiente, a saúde, transporte, a segurança pública, assuntos de momento e claro, o espaço importante, democrático, aberto para a gente debater e discutir diariamente também os temas, os assuntos de interesse nacional, que se multiplicam mais para o lado negativo do que para expectativas de um futuro melhor para o país, o que é absolutamente lamentável. Lembrando que de segunda a sexta você tem a nossa reprise sempre aqui pela Santa Círia TV a partir das 20 horas, 8 da noite. Aqui à minha esquerda o nosso Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez colaborando, participando com a gente aqui do Ponto de Vista. Prazer, revelou, Aldo. Tudo bem? Tudo bom, Edgar. Boa tarde para você, para o nosso amigo Matheus, para o Marcão, para o nosso amigo de produção, principalmente para o nosso público telespectador. Eu queria só lamentar, Edgar, como as coisas... a eleição do ano que vem nem começou, mas a bacharia eleitoral já está enchendo o saco. É, em rede social, em programa de rádio, programa de TV. As pessoas ficam debatendo o sexo dos anjos, sabe? Eu vou... eu vi hoje um debate lá, idiota, uma pessoa condenando o prefeito Paulo Alexandre por ter apoiado o Márcio França e não ter sido fiel ao partido dele. Eu acho, sabe, eu tenho... É onde eu ia chegar. Eu tenho divergências e convergências com o prefeito. Respeito ele como respeito. As pessoas hoje não têm total urbanidade umas com as outras. Urbanidade, tipo, o público telespectador que não sabe, é respeito pela opinião contrária, é respeito um com o outro. E, sabe, e cobrar fidelidade partidária, acho que qualquer pessoa no cargo público tem que ser fiel a quem ele representa. E o prefeito tem que ser fiel à cidade de Santos. Se ele optou por dar apoio ao candidato, então, governador Márcio França, é porque ele entendia que era o melhor para a cidade. E eu respeito isso e admiro essas pessoas que não têm desprendimento, ideologia política a partido, em favor ao que ele acha melhor para o município e para as pessoas que ele representa. Porque ele não representa só os eleitores do PSDB, ele representa a cidade de Santos. Então, eu quero mais uma vez lamentar essa falta de urbanidade e respeito ao contraditório e parabenizar o prefeito que comete seus erros, mas isso ele, no meu entendimento, é um acerto. Acho que o Vicente Cassione, o prefeito que a cidade não quis e ele também não quis ser, o prefeito de Santos, porque se quisesse o seria, de fato, sempre diz que partido político não existe nesse país. E é a maior verdade no mundo. Há já visto que a eleição do ano que vem foi feita uma reforma política e as pessoas não se atentam. Oh, proibiu a coligação na proporcional, que é proibir a coligação para a eleição de vereador. Só que mudou a divisão do resto, que são os votos. Quando o partido chega a um X de votos divididos pela eleição, faz uma cadeira de vereador. Quando acaba isso, era dividido só entre os partidos que tinham eleito um vereador. Agora, todos os partidos entram, ou seja, aqueles partidos que batiam na trave, vão ter representante, sem ter conseguido chegar no coeficiente eleitoral. E isso ninguém discutiu, ou seja, vai ampliar o número de representatividade de partidos nas câmaras municipais. E vai alimentar ainda mais esse número exacerbado de partidos políticos no país. É uma pena essa discussão chula, pequena, e as pessoas não observando esses detalhezinhos pequenos da reforma eleitoral. Espero que algum iluminado em Brasília mude isso antes de outubro. Falta pouco tempo, dois meses, mas se há algum iluminado lá no Congresso, aprove isso rápido e mude essa legislação eleitoral para o ano que vem. Muito bem, eu queria só... Bom, e se o Márcio Franço ganhar essa eleição? E outra coisa, né? A diferença foi 750 mil votos, né? Que você, na verdade, divide por dois essa diferença, né? Porque desses 750, 400 mil tivessem votado no Márcio, Márcio seria o prefeito. Então, na verdade, foi 380 mil votos de diferença, ou seja, foi uma eleição que empatou, né? A verdade foi essa. E por questões de divergências, aí o prefeito acabou optando pelo Márcio França, fez campanha para o Márcio, apoiou o Márcio e quase deu, né? A região metropolitana, claro, com a derrota do Márcio, acabou perdendo. Por mais que o governador Dória venha a fazer alguma coisa importante aqui pela região, eu estou lembrando que os dois estão juntos, né? Tanto o Márcio, perdão, quanto o Dória, quanto o Paulo Alexandre, estão juntos, fechados nessa questão que envolve a construção da ponte aí, que vai ligar, deve, deverá ligar, espero que ligue, a Via Anchieta com a Doutor Mendes. Edgar, permite só comentar, antes do Matheus que você está falando, nós estamos aqui mal acostumados aqui na Baixada Santista, porque os últimos governadores, eles vinham aqui, comiam passar no Carioca, andavam no centro da cidade, andavam pelo Gonzaga, e o nosso atual governador já está aí completando sete meses, oito meses, ele nunca pisou na cidade, ele pisou no Hotel Mercury, né? Sheraton. No Hotel Sheraton chegando de helicóptero. Acho que ele precisa ter um contato maior aqui com a população de Santos, o povo gosta de ver o governador, então vem aqui, governador, a gente recebe com o maior carinho. Matheus Cury, advogado, experiente, advogado e especialista na área criminal, conosco também, para a gente falar sobre uma série de questões importantes, né? Ligadas aí a rebeliões, ao crime organizado, enfim. Tudo bem, Matheus? Prazer em vê-lo. Tudo bem, Edgar, prazer é meu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Queria também cumprimentar o Aldo Neto e o Marco Santana. Feliz de estar aqui entre três amigos. Muito obrigado. A gente que agradece o Matheus mais uma vez estar conosco, e o Marco Santana lá na ponta, atento às redes sociais, às transmissões nossas do ponto de vista, e a sua participação importante aqui com a gente. Tudo bem por aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, só pra complementar a sua ideia, 700 mil votos de diferença na eleição do segundo turno pra governador, o que foi decisivo foi o voto Bolso Dória, a estratégia de João Dória de agregar a candidatura de Márcio Franca, França, o antipetismo, né, a evasão comunista que nunca aconteceu, nem vai acontecer, que acabou sendo decisiva na eleição de João Dória. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato, arroba, ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições do anterior ponto de vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, como o Júlio, lá do 3º Distrito Policial, que nos acompanha todas as noites na reprise, uma boa noite. Júlio, um abraço pra você, tá certo? Tá na reprise, boa noite, né, já que você tá na reprise, e boa noite pra todos que estão acompanhando a gente na reprise. Lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30, né, dá 1h30, 2h30 da tarde, reprise só às 8h da noite, e fica sempre o nosso mantra, né. Às vezes até Deus duvida do que acontece a confusa e conturbada República Brasileira, né. Muito bem, eu queria... Pode falar uma pergunta séria, Edgar. Só lembrando essa questão aí que você fala aí do João Dória, né, que o pessoal fica comentando, enfim, o pessoal que fica batendo e criticando aí, o prefeito, tudo bem, o prefeito tomou uma atitude, muitos acharam correto, outros acharam incorreto, enfim, não é, Matheus? Tomou uma atitude e corajosamente apoiou... Tomou uma posição, né? Tomou uma posição, apoiou o Marcio França, que é o candidato regional, né, candidato aqui da casa, né, jogou com o time da casa. Nós aqui, eu também, claramente, me posicionei a favor do Marcio França. Lamentei a derrota do Marcio, enfim, agora o Dória é o governador. Agora as pessoas que ficam criticando, olhando pra trás, tem que olhar pra frente, pro presente, né, e fazer essa crítica. Como eu já fiz aqui outro dia, o Aldo repicou agora também, né. Por que é que o governador do estado de São Paulo não vem aqui, né? A gente precisa entender isso. Uma coisa é falar com os representantes do Palácio, receber lá os nossos deputados, o Keni Mendes, o tenente Coimbra, né, o próprio deputado Caio já tem mais dificuldade, né, falando de conta do filho do Marcio, deputado do PSB, oposição, enfim, o Paulo Correia também, né. Mas outra coisa é vir aqui, é tomar um café, é andar na rua, é caminhar aí pela cidade, é passear pela cidade e ver. E ver, e ver os problemas reais que nós temos aqui na região. O Márcio França ganhou aqui em Santos por 18 votos, metade do povo de Santos é o João Dória, o João Dória tem que vir aqui, pô, ou ele acha que essa metade é insuficiente. A crítica está equivocada, a crítica não deve ser feita ao prefeito, o que se faz deve ser feita ao governador, porque lamentavelmente o governador nunca veio a Santos, nunca veio a São Vicente, a Cubatão, agora já, a Praia Grande, e acho que também as nossas outras três cidades, a região Mongaguá e Itaí e Perú, também não veio. Então, são oito meses de governo que o governador do estado não pisa aqui. É no mínimo estranho, né, Matheus? É estranho, né, acho que é uma região importante, ainda mais com o projeto em pauta aí, da ponte seca entre Santos e Guarujá, um projeto importante, acho que ele poderia vir mais aqui sim, mas esse negócio de rede social está muito chato, viu? O Aldo abriu o programa muito bem, falando das críticas, a falta de urbanidade, a falta de respeito, as pessoas não têm mais tolerância, não respeitam a opinião dos outros. Então, acho que, concordem com ele ou não, o prefeito Paulo Alexandre tomou uma posição, essa posição tem que ser respeitada, melhor do que ficar em cima do muro, como tantos outros já fizeram por aí, né? Aliás, queria aproveitar o Matheus para fazer um comentário e ver a opinião dele, o único partido político, que é um partido político, que eu conheço, que cobra a fidelidade, é o PCC. Ele se trata, inclusive, ele se trata, inclusive, como um partido. O único partido que eu vejo que as pessoas são fiéis, porque os infiéis ali não duram muito. Eles não têm outra legenda para procurar, porque se vai para outra legenda, o estado na outra legenda é curto, não é isso, Matheus? É isso mesmo, isso aí tem lei própria. Antes de você responder, né? Evidentemente que o Brasil tem um, na verdade, né? Um único partido, grande partido, bem organizado, e que atua partidariamente, indiscutivelmente, quer gostem, quer não gostem, que é o partido dos trabalhadores. Indiscutivelmente, tá certo? Então, o PT foi de novo para o segundo turno, podia ter ganho a eleição, enfim, o Lula preso, o partido foi para o segundo turno, essa coisa... Eu acho que o MDB... É o único partido que nós temos no Brasil. A verdade... O MDB é um saco de gato, é uma confusão de nada, não tem uma liderança. Mas o PT também é um saco de gato. Não, não é, não. E temos organização, você diz. Tem uma organização... Tem uma grande liderança. Quando o Lula falecer, todo mundo morre, não sei se ele sabe também, não é, não sei se ele já caiu na consciência dele, que um dia ele vai morrer, o ex-presidente Lula. Mas pode olhar para o espelho e dizer, um dia eu não estarei mais aqui, tenha certeza disso, um dia você vai morrer, como todos nós vamos, tá certo? Todos os nossos antepassados, já se forem, aqueles que estão chegando também, nascem para um dia morrer, Então, o dia que o Lula morrer, o PT se racha no meio, quatro, cinco pedaços. Até lá, continuará a ser o maior partido da América Latina. É uma tendência nacional do PT, né? Porque a hora do dia que a Telma morrer em Santos, o que vai ser do PT? Mas, aliás, se você parar para pensar, é mais partido do Lula do que partido do PT, né? Porque as pessoas... Ele consegue essa união entre várias facções, várias vertentes, né? Vamos dizer assim, dentro do partido, por conta da liderança do Lula, né? Apesar dele estar, né? preso, ele ainda continua sendo a principal liderança do Partido dos Trabalhadores. Falou em PT, é aquela confusão danada, então, assim, falou em processo eleitoral, todo mundo se alinha, né? E se enfileia, fica enfileirado atrás daquilo que ele diz. Mas o Aldo fez uma provocação, o Matheus pode responder do PCC. Não, o PCC tem a lei própria, né? Então, esse não cabe em fidelidade. Mas, pegando aqui a conversa sobre esses partidos, na verdade, os partidos, em geral, perderam a ideologia, né? Não tem mais aquela de, ah, eu vou me filiar a tal partido porque a minha ideologia é essa ou aquela. Nós não tivemos aqui, como alguns querem crer, e a gente vê isso constantemente, é qualquer um que contraria, por exemplo, o presidente Bolsonaro, é esquerdopata, né? Nós não tivemos um governo de esquerda aqui no Brasil. A Dilma tentou, né? Não tivemos, não tivemos. Entendeu? Então, lamentavelmente, os partidos perderam a ideologia. E todos os governantes que passaram por aqui, nos últimos tempos, não têm ideologia própria. Vão de acordo com os interesses próprios e interesses do bando partidário. É só lembrar para ilustrar o que você está falando, Matheus, que os militares, que agora dizem que comandam o país, aceitaram, durante anos, serem comandados pelo ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do PC e do B, Partido Comunista do Brasil. E ninguém se revoltou. É verdade. Bom, o Aldo fez a provocação do PCC, e tem uma matéria aqui, realmente, que é, no mínimo, preocupante ao governo e ao ministro Moro, né? O Matheus está aqui no site do Antagonista, mas a matéria é publicada pelo Jornal Globo hoje. PCC e Comando Vermelho se uniram contra Sérgio Moro. Segundo o Jornal Globo, chefes do crime organizado querem que o STF derrube a portaria 157, assinada por Moro, no fim de fevereiro, que proíbe o contato físico entre presos e os seus familiares. E essa agora? É, é preocupante. Isso já está em vigor. Os presos não podem mais receber todos os presos? Não, isso não está em vigor ainda. Na verdade, isso está dentro do projeto do pacote anticrime, do ministro Moro, em algumas situações, só não como regra geral. Mas é preocupante. Eu não morro de amor, de amores pelo Moro, já cansei de falar mal do Moro aqui e insisto em dizer que realmente ele de juiz imparcial não tem nada e de ministro muito menos. Mas, não posso também, nós não podemos também tolerar esse tipo de ameaça contra um representante do Estado, contra um ministro do Estado. Isso é muito grave, isso atenta contra a segurança nacional. Fato é que, com esse discurso, bolsonarista e mourista de ser, eles acharam aí um veio, um veio para poderem, continuar no poder e para poder levar os seus projetos de poder adiante. Isso também é muito preocupante porque, lamentavelmente, a população está caindo nesse papo furado de Bolsonaro e de Moro. Sabe o que acontece, doutor Matheus? As pessoas estão achando, a nossa sociedade, a gente só regride, é impressionante. A gente quer voltar à época do olho por olho, dente por dente. Pois é. Que não tem esse mais justiça. O sistema prisional foi criado no mundo para ressocializar as pessoas. O ser humano comete erros num momento fora de si, nervoso, normal, como qualquer outro ser vivo. E tem que ser ressocializado. Só que o que acontece é que a gente está querendo que não é preso, não pode ter contato com a família, a gente. São pais, maridos. Como é que ressocializa sem contato com a família? Me explica. Entendeu? Não existe isso. Não é paredão na morte, sai metralhando porque o pessoal foi acusado. às vezes existem presos nesse país, presos injustamente. Muito. Não é porque está preso que tem que ser morto, tem que perder tudo. Daqui a pouco não vai poder comer, respirar, usar o banheiro, nem os de fora da cadeia estão pondendo direito mais. Tem aí a proposta do dia sim, dia não, para a gente colaborar com o meio ambiente. Agora, vamos ter respeito pelo ser humano que está lá preso. Tudo bem que em algum momento da vida, alguns deles, não todos, não teve respeito pelo outro ser humano, mas não é porque o cara cometeu um erro, que a gente, nós de um lado de fora, que se ligamos socialmente aceitos, temos que concordar. Está errado, está totalmente errada essa proposta do ministro Moro. O sujeito preso, Aldo, ele perde o direito à liberdade, mas ele não pode perder o direito à dignidade. Claro. O preso, na verdade, não pode ser tratado como, não vou dizer em bicho, porque bicho não se trata, ninguém trata um bicho, um cachorro, um gato, um animal de estimação. Não, se fosse assim, a Associação Produtora dos Animais já teria gritado, a favor. A situação no Brasil é absolutamente caótica em relação ao sistema prisional, o Matheus vai falar um pouco a respeito disso também na sequência do programa, não é? Mas, eu não sei, o que pode dar essa experiência aí acompanhando essas histórias todas? Será possível realmente uma união entre os dois partidões, o CV, o Comando Vermelho, o PCC, contra o ministro? Olha, esses dois partidões são partidões de verdade, e que estão, lamentavelmente, inseridos em algumas esferas de poder. Então, eu tenho muito receio em relação a isso. Olha, eu não sei, quando esse tipo de notícia mirabolante, é uma notícia mirabolante que vem a público assim, ainda mais para o site de antagonista, que o site de antagonista é um... É, precisa saber também da veracidade, notícia. É um porta-voz do ministro Sérgio Moro. Foi publicado no Globo, na verdade. Mas, veja só, se realmente tivesse um conluio, uma união entre o Comando Vermelho e o PCC, eles não mandariam recado, eles simplesmente fariam um atentado ali e acabariam com a vida do Sérgio Moro. Para duas organizações criminosas que estão capitalizadas no Brasil, com recursos financeiros, com material humano qualificado para essa finalidade maléfica, eles não teriam dificuldade nenhuma em fazer um atentado e acabar com o Sérgio Moro. Pensaram que essa notícia... Na verdade, parece que é mais uma anti-informação, uma vacina, como a gente disse, para capitalizar o Sérgio Moro, para tentar fortalecê-lo no caso, ainda mais num cenário que ele está muito desgastado por conta da revelação das interceptações divulgadas pelo Intercept e vários outros jornais do Brasil. Existe realmente essa hipótese da contra-informação, como o Ben de Sacomaque Santana, de repente, até pela fonte, pode ser uma notícia plantada para desviar o foco dessas interceptações do Intercept Brasil, porque o desgaste do ministro da Justiça hoje é muito grande, então pode ser para desviar o foco e tratá-lo, começar a tratá-lo como vítima, é perante a opinião pública. Claro. É óbvio isso. É. É óbvio, sabe? Então, aí, hoje tem uma votação importante no Congresso, que é sobre o decreto das armas, que até queria saber a opinião do doutor Matheus aí como advogado criminalista, especialista do Conselho Perintenciário, que é muito além de liberar a arma para a população pela reclassificação das armas. Mas decreto é uma... É, coloca a gente que hoje está preso em liberdade, não é isso, doutor Matheus? É enfadão, é exatamente o seu favor. Vamos fazer o seguinte, vamos para o break, está certo, rápido intervalo, na volta, então, o Matheus Cury responde a esse questionamento do áudio, a muitos outros aí, assuntos interessantes que a gente tem para esta segunda-feira. já, já. Muito bem, sequência do Ponto de Vista aqui com o nosso Matheus Cury, advogado da área, da área, eu ia falar previdenciária, só se fala em previdência já não sei quanto tempo. Não, vamos falar de crime. Na área criminal aqui com a gente, O povo gosta de sangue, e tem gente aí com a gente. Isso, o Elias Carneiro, o Elias Carneiro, isso, ele participa, ele diz o seguinte aqui, o sistema prisional tem que ser privatizado, entregar a gestão para a iniciativa privada como presídio indústria. Isso quer dizer o quê? Obrigado. Os presos vão trabalhar na indústria? Na chibata? Não, 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 a indústria não pode ser chibata, parece capital. Não, veja bem, tem que ser... A lei de execução penal prevê que o regime semiaberto tem que ser em colônia agrícola industrial, né? Quantos temos? Isso não é pouquíssimos no formato da execução penal nenhum e pouquíssimos se dizem penitenciários de regime semiaberto. Eu queria voltar à pergunta que eu deixei no ar, do Edgardo, interrompeu para o Blake, se você explicasse para a população o que eu acho que é importante, se decreto das armas que estão sendo votados hoje no Congresso, que muda a classificação das armas de fogo da forma que estava a libertar várias pessoas que hoje estão condenadas por posse de arma e por outros crimes. Seria cômico se não fosse trágico, né, Aldo? Na verdade, até então, vigorava o decreto 5.123 de 2004 que previa como ou fixava como armas de uso permitido, ou seja, aquelas que podem ser utilizadas pelo cidadão comum, pelo civil, até 380. Então, era 22, 38, das mais tradicionais, 22, 38, 380. Acima disso, o cidadão comum não poderia ter a permissão de utilizar. Acima disso, armas exclusivas das polícias e forças armadas. Então, 9 milímetros, ponto 40, e etc. O que esse decreto prevê? Primeiro, ele acaba ampliando o rol de armas de uso restrito, ou seja, aquelas que eram de uso exclusivo das polícias forças armadas passam a ser de uso do cidadão comum. Agora, eu pergunto, para que um cidadão comum precisa de uma ponto 40? Não é nada, absolutamente nada, é um absurdo. É um absurdo, sendo que o decreto anterior que foi revogado liberava fuzil. Aí, com a gritaria, ele disse que foi um equívoco, equívoco, coisa nenhuma, alguém se equivoca em decreto de arma? Equívoco, retirou o fuzil, mas manteve até a ponto 45. Agora, para que o cidadão comum precisa de uma ponto 45? Metralhadora, parece que estava liberada. Metralhadora também, depende do Jalves. Não sei se agora continua, né? Continua dependendo da potência. É que o exército acabou não liberando. Vai passando lá comprar metralhador para deixar em casa. O que você vai fazer com essa metralhadora? Não, é que minha mulher gosta, né? Fora que o Aldo falou bem, a parede, né? Essa, a vigência desse decreto acaba influenciando na pena de pessoas que já estão condenadas. Por quê? Porque o crime de posse ou porte de arma de uso restrito, ele é um crime mais grave, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e que passou a ser considerado inclusive hediondo em 2017. Tá? Por iniciativa da presidente Dilma. Então, passou... Não, perdão, Michel Temer na época. Michel Temer que sancionou essa lei que inclui o artigo 16 que é a posse ou porte de arma de uso restrito como crime hediondo. O que que acontece? 99% das pessoas que estão presas ou cumprem pena por porte de arma de uso restrito foram flagradas ou com 9 milímetros ou com 0.40. Se o decreto hoje considera essas armas de uso permitido, a pena é menor. A lei retroage para beneficiar o resto das pessoas devem ser postas em liberdade imediatamente. muito bem. Mateus, só... Os gênios que elaboraram essa parte da lei que libera fuzil para a população em geral teve o objetivo principal de beneficiar os pessoal do agronegócio, os grandes proprietários de terra para conter invasões. Indústria. Agora, a questão é a seguinte, uma lei, você não faz uma lei para uma parcela exclusiva da população, você faz ela de repercussão geral. Então, o pessoal do MST que cumprir aquelas exigências da lei também poderia comprar o seu fuzil e partir para as invasões com o seu fuzil. Quer dizer, na prática, você ia deflagrar uma verdadeira guerra no campo brasileiro. Então, as pessoas... Isso é uma ensinada incompleta. Era do bang-bang. Isso, isso é um verdadeiro faroeste caboclo. E sempre existiram, também regulados por decretos, autorizações específicas. Autorização para ruralista, autorização para caça, autorização para tiro esportivo. Essas autorizações sempre existiram. Foi o que você falou. O que não pode é generalizar em favor de uma parcelinha da população. Então, porque o ruralista precisa de uma arma mais potente, seja para defender a propriedade ou seja para caça, que você vai liberar metralhadora para o povo, para todo e qualquer civil. Então, existem autorizações específicas. é só trabalhar com as autorizações específicas. O pior é a brincadeira que a gente já acompanha em rede social que é para matar os movimentos de sem terra, para atirar no Guilherme Boulos. Sabe, gente? Nós estamos falando de vida humana. Nós vamos voltar a era do bang-bang. O pessoal delira, o pessoal está delira. Porque a pessoa entrava no bar e bang-bang-bang. Não dá, né? Não é assim. Meu amigo, você que escreve isso na rede social, pega você, uma arma e vai para a rua enfrentar os lugares mais ermos, mais distantes e vai aí caçar bandido, caçar traficante, caçar aí os líderes que nós temos aqui na região do tal partidão, da grife do crime, essa coisa toda. Pô, sai das redes sociais e eu quero ver o herói que tem dentro de você, o comandante. Pelo amor de Deus, né? Agora, Matheus, nós estamos acompanhando mais uma vez outra polêmica que é essa lei contra o abuso de autoridades, né? Eu queria saber o seguinte, a Constituição ou a legislação penal, sei lá, né? Você pode explicar melhor? Já não tem aí a sua saída, os seus argumentos para um juiz, um delegado, um promotor, sei lá qual for a autoridade, que cometa abusos contra o cidadão comum? Era preciso realmente criar uma nova legislação? O que você pensa? Nós temos uma legislação de abuso de autoridade que é muito antiga, muito ultrapassada. ela precisa ser reformulada. Não, talvez não com essa intensidade, a forma como foi feito o novo projeto que acabou de ser aprovado pela Câmara em votação simbólica, inclusive, mas realmente nós precisamos de algum instrumento de contenção de abuso por parte das autoridades. E é incrível, né? Que assim, que nós precisemos de uma lei para obrigar uma autoridade a respeitar a lei. repito, talvez não precisássemos nessa intensidade, mas nós precisávamos realmente de uma reforma da lei de abuso de autoridade que é muito, está muito ultrapassada, é muito antiga. Mas, realmente, os abusos, eles são diários, são constantes. e é triste falar sobre isso, mas, lamentavelmente, não da forma como foi também, porque foi de iniciativa de um senador que não tem lá as suas... Renan Calheiros. é que não tem moral para isso, né? Sinto dessa forma, mas, realmente, nós precisamos de uma lei um pouco mais dura com as autoridades que cometem abuso. Essa, uma das vantagens dessa lei, tem muitos erros, muitos equívocos, mas uma das qualidades é a criminalização das prerrogativas, da violação das prerrogativas do advogado. A violação essa é que muitas vezes não era respeitada, apesar de ser essas prerrogativas serem previstas em lei federal, muitas vezes eram desrespeitadas por autoridades. E aí não adianta dizer... Autoridades no caso seriam o quê? O juiz? Juiz, delegados, promotores, delegados, promotores, juiz, não todos, também não há... Claro, são poucos, há suas exceções, mas, quando isso acontece, reflete não no advogado, mas no cidadão. Quando se fala, ah, porque o advogado quer ter privilégio, quer ter não, advogado não tem que ter privilégio nenhum, prerrogativo é garantia, garantia não só dele profissional, mas garantia do cidadão que está sendo definido por ele, em qualquer área, não é só na área penal, não, na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, enfim, as garantias devem ser preservadas. Matheus Edgar, Eduardo, claramente, além do teor em si da lei, mas o modo como ela foi aprovada, a toque de caixa, coisa que na calada da noite, ela demonstra claramente uma reação do mundo político ao tal da República de Curitiba, inclusive tem gente que está chamando essa lei de a lei República de Curitiba, uma reação do mundo político à ação, às arbitrariedades da equipe da Lava Jato, dos procuradores, comandada por Deltan Dallaiol, e também as arbitrariedades, hoje nós sabemos, do juiz Sérgio Moro, que atropelou a lei, fizeram o que bem entendiam em nome do que eles achavam que seria o melhor, atropelaram a lei, e agora o mundo político busca reagir com punição à República de Curitiba, e na verdade tem um efeito colateral que acaba atingindo também outros investigadores e outros julgadores do Brasil inteiro, como mais uma vez, quando se faz uma lei, quando se faz uma lei, é uma lei de repercussão geral. Então, assim como você vai também tolher eventuais excessos de promotores, procuradores em investigações, você também vai intimidar policiais, juízes, em outras investigações, inclusive relacionadas ao crime organizado, aos crimes financeiros, sonegação fiscal, contrabanda, e assim por diante. Quer dizer, o remédio vai acabar matando o paciente. É uma lei para defesa dos políticos, deputados, senadores, governadores, prefeitos, essa coisa toda, presidente da República, enfim, deputados estaduais, vereadores, talvez, enfim, com relação a essa situação que foi colocada lá em Curitiba, evidentemente é indiscutível que o Sérgio Moro tinha lado, óbvio que o Moro não queria o Lula nas eleições de 2018, agora também é evidente que para pegar bandido, pegar ladrões, às vezes você precisa passar, avançar o sinal, eu sei que eles avançaram o sinal, agora o crime, ninguém cometeu o crime até agora, nem Moro nem Dalanhola. é só avançar o sinal, eu vou... avançar o sinal, eu vou explicar melhor, o que eles fizeram ali, eles politizaram a justiça, eles politizaram a justiça, do mesmo jeito que o PCC, o Comando Vermelho, politizou o crime, eles politizaram a justiça do país e não pode, e eu vou dar um exemplo clássico, o Onyx Lorenzoni não foi pego em Caixa 2 e o Moro aceita ser ministro com ele, acha que está tudo bem, pô, então, peraí, o crime de um é diferente do crime de outro? não dá, isso se chama posição política, partido político, é ter lado numa discussão e lado por uma pessoa que não tem que ter, o juiz representa a justiça, a população, o interesse comum, não o interesse do lado, vale da mesma forma que eu falei do Paulo Alexandre, o prefeito representa o interesse da cidade, o juiz tem que representar o interesse comum, o que importa é que roubou, o que importa é qual é a cor, se roubou que seja culpado, só que é o seguinte, como é, eles iam permitir a volta do PT? não, mas ficou muito claro, e aí eu concordo com o Aldo, se o Lula fosse candidato à presidência da República, estava na cabeça, no desenho do Sérgio Moro, não é o Sérgio Moro quem permitiu o nosso candidato, não é o eleitoral, concordo, concordo com você, mas naquele momento, naquele momento, eu não estou defendendo o Moro, eu estou aqui colocando ali o raciocínio que passou pela cabeça dele, o jogo dele, então desculpa, nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui, foi uma roubadeira da história do Brasil, eu vou dar um exemplo igual, eu vou dar um exemplo igual, não estou justificando, não estou justificando, não, não estou justificando, não, 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 vai ter um infarto aí, tem indicado, tem indicado o Lula, é o ministro da Casa Civil, é da mesma maneira do jogo, não, não, eu estou justificando o seguinte, estou colocando aqui, o desenho em cima da mesa, feito no Moro, com o Dallagnol, com os procuradores, foi o seguinte, nós estamos combatendo o maior roubo, a maior roubo ali, a maior quadrilha da história da política, talvez no mundo, está certo? Talvez, estava desenhado ali, um gerente, um gerente, um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões, um gerente da Petrobras, devolveu 100 milhões, imagina que foi roubado, não demorou muito, não demorou muito, imagina o que ele roubou, esse cara sozinho, claro que ele tinha um grupo, era do MDB, indicado pela equipe que era a turma do Temer, o governo era do PT, essa coisa toda, então o PT era a cabeça, quem é a cabeça do PT, quem era a chave para o PT voltar? Esse era o raciocínio, que se fazia ali, na 13ª vara, na 13ª vara, na 13ª vara do Moro, na vara do Moro, o que eles fizeram? Fizeram tudo para tirar o Lula do jogo, na verdade, podiam ter mandado matar o Lula, eu não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está certo, eu estou concordando aqui, politizaram mesmo, aí se for aquela coisa no país, a Dilma foi lá, para colocar ele em ministro, o chave da Casa Civil, para ele ter foro privilegiado, e o seu Moro vazou, Matheus, o que vocês falam, o que vocês estão falando, vocês têm razão também, a Lava Jato, a Lava Jato, a Lava Jato destrinchou, a maior quadrilha, da Arroba Arena da história do Brasil, aí na cabeça deles, rolava o seguinte, nós estamos desmontando tudo, para os caras voltarem, em 19? Isso não tem a dúvida, essa foi, não estou justificando, não estou justificando, o fato do Moro, do Dallagnol, da equipe da Lava Jato, ter politizado, essa situação, o Matheus vai explicar, ele tem razão, a explicação que ele vai dar, realmente desmantelaram, a maior quadrilha, realmente não tem mentira, nesse desmantelamento, nem na bandidagem, que tinha ali, encrustada no governo, isso não é mentira, isso é verdade, tá? Mas com duas, duas coisas, eu não concordo, tá? Juiz não tem que combater, nada, juiz é julgador, julgador, concordo, tá? Então o juiz, ele analisa, o que as partes entregam, e decide, ele não é, é justiceiro, ele não tem que combater a corrupção, ele não tem que combater a criminalidade, ele apenas julga, não tem que ser herói, não tem que ser herói, ele apenas julga, ele pode passar. Agora, eu não posso achar, sério, um juiz, ou um ministro, que seja, tá? Uma determinada parte da operação, ficou claramente, isso ficou claramente desenhado, uma determinada parte, uma determinada altura, daquela operação, ele passou a querer tirar o PT do jogo eleitoral, que não é função dele, seja prejudicando o Lula ou o Fernando Haddad, Lula tinha que estar preso? Tinha, mas ele passou a agir com essa intenção, já combinando ser ministro da Justiça, isso não é certo, esse cara não é sério, não pode, não pode provar isso, tá mais do que desenhado, você não vê quem, não só, o presidente da república assumiu, em entrevista, que tinha compromisso de colocar o Moro no STF, ou no fone, não lembro disso, saiu disso, depois ele falou que não é bem assim, o Moro falou que não, não é bem assim, eu lembro de dizer, na porta do condomínio, na porta do condomínio, com o presidente eleito, as pessoas perguntavam e tal, não sei o que, ele falou, ah, não, vocês tem que entender o seguinte, o Moro é um herói nacional, o Moro limpou, está limpando o Brasil, só que agora ele não pode mais nem andar na rua, entendeu? Então, a chance dele fazer o trabalho aumentar, melhorar até o trabalho, até quero que a gente faça no próximo bloco, pedir para o Matheus, o Aldo, enfim, Santana, a gente pode fazer uma avaliação rápida aqui, afinal de contas, o que é a gestão do Moro, no Ministério da Segurança, e da Segurança Pública, até o que? São oito meses, de governo, se você falar de economia, o presidente manda consultar o Paulo Guedes, não é comigo, isso é com o Paulo Guedes, e é a questão da segurança, eu sei que é com o Moro, mas o que é a gestão do Moro, até hoje, na Segurança, tem alguém com a gente? isso é o Marcos César Brito, ele faz uma pergunta aqui, até eu gostaria de responder para ele, pelo jeito que vocês falam aí, o Moro está errado, e certo está o Gilmar Mendes, é o Marcos César Brito, é o Marcos César Brito, é o Marcos César Brito, o Moro estando errado, não significa que o Gilmar Mendes seja certo, muito pelo contrário, os dois estão errados, muito errados, pergunto então para você mesmo, por que o juiz Sérgio Moro evitou que o celular do Eduardo Cunha fosse periciado, que segredos que havia ali, no celular do Eduardo Cunha, que o juiz Sérgio Moro não queria que viesse à tona? Muito bem, vamos para o intervalo, já já a gente volta aqui com o Ponto de Vista, tem instantes. Muito bem, sentença... A sentença do Matheus aqui, Matheus pediu para eu ler uma sentença aqui, ainda não li na íntegra, quem sabe eu tenha tempo, vamos ver. Sequência do Ponto de Vista aqui, Matheus Cury e o Aldo, e eu queria então aproveitar esse gancho, porque o crime organizado continua atuando, continua a gente morrendo à torta direita, aliás, a Rede Globo, TV Globo, Jornal Nacional, especialmente a Globo News, vem fazendo matérias terríveis, com relação aos assassinatos que vem sendo cometidos pela Polícia Militar nas comunidades do Rio de Janeiro, enfim, uma coisa gravíssima, uma mulher com um filho no colo, um bebê, de seis meses, oito meses, um ano de idade, um montiro, meu Deus do céu, mas eu acho que não é o BOP, o BOP não é treinado O jogador da América com a chuteira na mochila, o que é isso, né? Então, atira primeiro, oito meses de governo, enfim, Matheus, dá para se apurar alguma coisa, se filtrar alguma coisa, dessa gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública? O governador do Rio de Janeiro tem a mesma linha de Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Acho que é até pior, né? É, parece-se até um pouco mais, um pouco mais radical. Um exemplo da barbárie que veio ocorrendo no Rio, eu não sei se telespectadores, se vocês da bancada tiveram a oportunidade de assistir, o governador num helicóptero, e decidiram metralhar um acampamento, achando que era acampamento de traficantes, era acampamento de evangélicos, no meio da maré. Exatamente. Então, vejam a situação, não é? Aí veio o governador esses dias, eu ouvi uma entrevista, acho que ontem, lembrando, ele estava no helicóptero, ele estava no helicóptero, ligando, filmando, indo para, com metralhadora na mão, iria para um hotel, um resort, enfim, em Angra dos Reis. Ainda que fosse de traficantes, prendam os traficantes, porque não reagiram, né? Mas não era, era uma tenda de evangélicos. E aí, esses dias aparece o próprio governador do Rio de Janeiro, na televisão, dizendo, mas o que vocês querem? Que a polícia não mate quem está com o fuzil na mão? Não é isso. A polícia matou um jogador de futebol com chuteira na mochila. Né? Uma mãe com o bebê no colo. O músico e a família. Metralhou um acampamento de evangélicos, não tem nada de fuzil na mão. Né? Aliás, é pouco civil reação contra bandido com fuzil na mão. O que se tem visto é morte de inocentes, né? Porque a polícia está tirando... Só convadia. para depois perguntar. É. Sabe o que acontece? O que a gente vê, então, na verdade, em relação ao... Falamos do Rio de Janeiro, esquecemos de falar do Moro, né? Nessa gestão do Sérgio Moro. Mudou alguma coisa, na opinião de vocês, aí, nesses oito meses? Ele colocou lá no Congresso o pacote anticrime. Todo mundo sabia que esse pacote ia ser congelado. Só serviu por uma coisa. Porque tinha o projeto da... Esse pacote serviu para uma coisa essencial. A reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim, que são absolutamente mais importantes. Esse pacote de equipe serviu para uma coisa. O ministro Sérgio Moro, você colocaram na posição dele pelo presidente da Câmara. É isso aí. E nós falamos aqui, nesse programa, eu lembro... Quando eu digo isso, só para o tópico telespectador, Matheus, quando o presidente da Câmara vira e fala, eu não aceito ser cobrado pelo WhatsApp pelo funcionário do presidente do funcionário. que ele mandou o projeto e comprou o WhatsApp. Porque é o que ele é. E tem outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que é o seguinte, o Sérgio Moro está utilizando essa proposta que ele encaminhou para o projeto, está congelada, vai ficar lá durante um bom tempo, com uma amuleta para a sua inoperância. Porque, na verdade, ele é o ministro dos ministérios mais importantes do Brasil, então, ele tem, sim, instrumentos para promover, para, pelo menos, propor uma política de segurança pública com relação ao controle das fronteiras, com relação ao combate ao tráfico organizado, com relação aos crimes financeiros e assim por diante. E ele não fez absolutamente nada. Muito menos, ele dá um respaldo à Polícia Federal. O Jair Bolsonaro, durante várias oportunidades agora, ele tentou fazer uma intervenção na autonomia da Polícia Federal e foi rechaçado. No Rio de Janeiro, principalmente. E o Sérgio Moro fez cara de paisagem aí. De preocupação em relação à atuação da Polícia Federal do Rio de Janeiro. As milícias, né? E era justamente aí que eu queria chegar. A Polícia Federal tem uma investigação grande contra as milícias do Rio de Janeiro e ele quer brecar isso aí. Mas, era justamente aí que eu queria chegar, o Marco, você foi muito bem nas suas considerações. Nós falamos aqui, nesse programa, inclusive, não sei se foi logo no começo do governo ou se ainda estava em época de eleição. Mas, nós falamos que nas eleições, esse governo, o Bolsonaro, não apresentou um projeto para a segurança pública. Exatamente. O mote dele era a segurança pública. O mote de campanha era a segurança pública. Não foi apresentado um projeto durante toda a campanha. E, até hoje, não tem um projeto para a segurança pública. Tem um projeto de lei em Fadonho, que é mudança em 14 legislações penais. Em Fadonho, eu digo por quê? Com impropriedade técnica, tá? Sem discussão, sem estudo, sem exposição de motivos. Efeito do dia para a noite. Efeito do dia para a noite, exatamente. Então, assim, é como toda ação do Bolsonaro, ele quer impor sem discussão, sem exposição de motivos, sem estatísticas. Esse projeto, todo projeto de lei, para que o telespectador tenha conhecimento, ele tem que ser baseado num estudo. Esse estudo traz o quê? Traz uma exposição dos motivos, traz estatísticas sobre o assunto que vai ser abordado no projeto, etc. É o porquê da lei. Exatamente. Esse projeto não tem nada. Nada. Ele não tem exposição de motivos, não tem estudo, estatístico, não teve audiência pública, não teve discussão, não teve absolutamente nada. Estão querendo colocar a goela abaixo um projeto em Fadonho, onde o ministro, pelo menos, no tocante à lei de execução penal, ele, ele, assume que não conhece nada de execução penal, pelas propostas que ele impõe ali, são propostas divergentes, de artigos entre si, tá? Com impropriedade de técnicas terríveis durante quase todo o projeto. Então, lamentavelmente, eu não queria estar falando isso, eu queria um projeto de governo, eu queria um projeto para segurança pública, eu quero que as coisas melhorem, todos nós queremos que as coisas melhorem, mas, me desculpa, apresentar o projeto com uma semana de governo e ficar de braço cruzado esperando a aprovação, isso daqui não vai ser aprovado, porque tem outras prioridades, a reforma da Previdência e a Tributária, como eu falei há pouco aqui. Sabe o que acontece? Acho que a gente precisa discutir a raiz da questão. E a raiz da questão é fácil, é uma só. Nós vivemos num país sem educação e cultura. O Bolsonaro representa o povo, o que é o nosso povo brasileiro. É fácil rotular. E todos os governos que passaram, inclusive de direita, de esquerda, tinha fácil. O Lula era campeão, era o Flafru, nós contra eles, o bem contra o mal. O povo entende essa linguagem muito melhor que a linguagem mais complexa. Afinal de contas, da nossa cultura, e nós sempre reconhecemos isso, por que que ninguém fica abismado com o fato do Bolsonaro querer colocar o Eduardo, filho dele, embaixador, sendo que ele não estudou para isso? Por que que ninguém fica abismado porque o Bolsonaro põe os filhos todos na política, sendo que nenhum deles estudou para isso? Por quê? Porque é cultural do nosso povo, a gente pega o filho, quer ajudar o filho, coloca, qualquer um faz isso, então as pessoas acham que é normal, é tudo normal. Eu quero lembrar também nessa linha que o grande representante da direita histórico, recente aqui no nosso país, se chama Paulo Maluf, do rouba, mas faz, e era aceito por todo mundo antes de ser preso. Todo mundo achava ali, rouba, mas faz, é o Paulo Maluf, é a direita, só que aí o Paulo Maluf ficou velho, o carro vai preso, sai e volta. Virou verbo, virou verbo, malufar. Malufar, sabe? E aí o povo esquece, é a direita bonita, e a esquerda ladrão. Ladrão tem, na direita, na esquerda, no centro, atrás, na frente, ladrão tem porque é da nossa cultura, porque o brasileiro quer levar a vontade de tudo, do Jogueirinho Gerson. Sabe? Ou a gente entende que a gente precisa olhar para a cultura e para a educação desse país com carinho e cuidado, ou nós vamos ficar aqui enxugando gel o resto da vida. Vai ser o ladrão da esquerda, o ladrão da direita, o ladrão da direita. Só para ilustrar isso, o ladrão do momento. O então presidente Lula se igualou ao Paulo Maluf, Sim, e esse é o maior crime. Em 2005, 2006, a história do Mensalão, ele estava em Paris, um evento lá do governo federal e tal, e todo mundo fazia. E conseguiram, através de uma produtora francesa, uma entrevista, inclusive, com o Lula, num jardim, um local que o pessoal não sabia bem, essa matéria foi passada ao Fantástico da Globo. E naquele momento o Lula fala, não, vocês estão cobrando do PT, ficam cobrando do PT, todos os partidos fazem esse tipo de coisa, não sei o que, ele justificou. Sabe por que tem que cobrar? Esse é o maior crime. Esse é o maior crime. Esse é o maior crime. O Lula sempre disse que era diferente. Eu sou diferente dos outros, eu sou do bem. Aí, depois assume que não, aí está tudo bem. Não, é do jogo, eu estou fazendo o jogo. Então, então assume que todo, sabe qual é o problema? É que as pessoas não conseguem enxergar que todos os partidos têm boas pessoas e todos os partidos têm boas pessoas. Todas as profissões têm bons profissionais e têm maus profissionais. Não dá para rotular o geral. Eu rotulo geral o país porque a maioria das pessoas no nosso país não tem cultura e educação e não quer ter. Não, não tem dúvida. porque quer levar vantagem em tudo. E acha normal a pessoa querer levar vantagem em tudo e aceita. Naquele momento, o Brasil vivia céu de brigadeiro na economia brasileira. Ouvido jornalista, tem a mínima bola para aquilo que ele está falando. Amigo meu, cara com cultura e educação... É um momento econômico favorável em que o país as pessoas viviam bem e ninguém deu bola para aquela... Com cultura e educação, achar normal a Dilma indicar o Lula para o ministro da Casa Civil. Ah, você não faria isso? É do jogo. Não é do jogo. Eu achei um absurdo. Não pode falar. Para querer dar fora, eu não aceito isso. Como não aceito o Moro ministro? Diga, Santana. Temos aqui o Marco César Brito diz... Aldo, vamos com calma, senão você vai ter um infarto. Não, eu estou calmo. Não falo desse jeito, Marcos. E ele diz o seguinte, ele cumprimenta o seguinte, não adianta porque políticos e ministros são tudo faria no mesmo saco. Exato. É o que eu estou falando. Inclusive o juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro que agora é político. E aqui o Wellington Gomes, ele diz o seguinte, é triste, porém é verdade. O juiz Sérgio Moro fez de tudo para tirar o Lula do pleito eleitoral. O futuro vai provar. O futuro não, acho que é o presente, né? Não, aprovou. Não, acho que não tem dúvida. Já falei aqui um milhão de vezes que acho que o Lula é culpado. Acho que o apartamento era para o Lula. As obras no sítio foram por causa de esquemas que beneficiaram as empreiteiras, especialmente a Odebrecht e a OES, que fizeram as obras. Agora, com relação, vou repetir aqui, já disse um milhão de vezes, vou dizer um milhão e uma. E se precisava, vou falar duas ou três. Na minha opinião, o Lula ser condenado, normal. Agora, nove anos e meio por causa daquele apartamento, honesta e sinceramente, realmente foi um absurdo. Sem prova cabida. Pelo amor de Deus, Aldo, tinha indícios, tudo bem. Ele foi pego lá dentro com o presidente da OAS, o Pinheiro. O Matheus já foi pego dentro de vários presídios, nem por isso, não tem que ser o preço. Construíram um elevador direto da garagem para a cobertura do Lula. O que era aquele apartamento para a minha avó? Pô, era para ele, evidentemente, né? Pô, esquemão depois, abriram mão, negociaram apartamento, venderam e tal, não sei o que. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a dosimetria foi completamente exagerada nesse caso. É essa a minha opinião. E a velocidade do processo. A velocidade do processo também, né? Mas eu digo, ali está a questão jurídica, é o seguinte, você, não sei se já tiveram oportunidade de ler a sentença, a sentença era baseada toda na delação do Léo Pinheiro. Léo Pinheiro. Só que a própria lei de organização criminosa que traz a colaboração premiada, traz lá no seu texto expressamente que o juiz não pode condenar com base tão somente na delação de um dos réus. Que é réu. Mas e indícios, por exemplo? Mas não tem outros. Não tinha outros indícios? Dá a sentença, só vê a delação do Léo Pinheiro. Mas tudo bem, mas o elevador que era direto lá para a cobertura, a presença do Lula lá em fotografias, o testemunho do do gerador. Não tinha a prova da propriedade. Não tinha a prova da propriedade. Tudo bem, por isso que eu estou dizendo para você. Eu acho que a condenação do Lula foi absolutamente correta. Acho que a condenação do Lula foi absolutamente correta. dizendo que ele tinha abuso econômico porque pegaram fotos dele numa lancha. Lancha que era do cunhado. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um amigo, pode ser um cunhado. Ele pode alugar a lancha. Você aluga uma lancha que custa dois mil reais para alugar a lancha. Isso foi usado como pau. O delegado não tem jeito para alugar a lancha? Um absurdo. E outra coisa, o Léo Pinheiro, quando acusou o Lula, ele também estava preso. Então, essas delações premiadas com o sujeito preso, é complicado a gente aceitar. Se você traz aqui o Armando de Matos, o Armando de Matos vem aqui e defende essa tese junto com você. Se você fizer uma bancada aqui, Matheus e Armando de Matos, Elia Jacó e Joaquim Fernandes, empata. Tá, é. Empata. Sim, sim. Tá certo? Então, é a visão do Matheus. Sim, claro. O grande advogado, especialista no assunto. O Armando joga com o Matheus. Basicamente, tem essa mesma posição. Agora, Edgar, eu também respeito a posição do mundo. O doutor Elia Jacó e o doutor Joaquim Fernandes, acham que a condenação foi perfeita. Agora, uma coisa que a gente tem que destacar... Isso, agente. A minha visão é essa. Acho que a 12 metria foi exagerada. Agora, a velocidade do processo a gente tem que destacar, né? Porque a velocidade que a condenação do Lula transmitou da primeira para a segunda instância, para a decisão ser confirmada, foi uma velocidade espantosa. que não ia ser condenada. Alguns acreditam aí que... Para você ter uma comparação, o caso da Boate Kiss, ainda não foi julgado. É que eles pararam tudo e ficaram só... Parançou só a Lava Jato, a décima terceira vaga. Mas ainda assim, o caso da complexidade... E a defesa da PT também aceitou a aceleração do processo porque eles achavam que não iam ser condenado. Se a gente compara, por exemplo, o caso do Chico Barbeiro. O que é o Chico Barbeiro? O Chico Barbeiro foi um cara lá no Paraná que foi condenado por fazer um golpe e roubar o seguro-defesa dos pobres pescadores ali, né? O recurso... Mas a Lava Jato não era exclusivo. O recurso do Chico Barbeiro demorou 13 meses, muito mais demorado do que o da Lava Jato. Mas a Lava Jato era exclusiva, a décima terceira vaga. O Moro só fazia isso. Um processo tão complexo quanto esse daí, que tramitar uma vaga tão grande assim, eu particularmente e fico com muitas receitas. Eu defendo até. Lula era culpado, era o dono do apartamento, é o dono do sítio, tá certo? Agora, na minha visão, num país que nós devemos condenar o Lula a nove anos e meio, é pra tirar ele do jogo, sem dúvida. Obrigado, Aldo Neto, obrigado, Matheus Cury, participação é sempre importante, Santana é diariamente conosco. Segunda, sexta, ao vivo, ponto de vista, sempre ao meio da tarde, aqui na Santosíria TV. Reprise às oito da noite. Tchau, gente. Obrigado.